Portes, boa tarde, Cláudio Rezende. Boa tarde, Emerson Romano, Massa do Galo, se liga conosco aqui no Rádio Esportes, depois dessa derrota para o Corinthians. E um detalhe, hein, o Atlético não perdia no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro há mais de um ano, 24 jogos. Esse tabu caiu ontem com a virada do Corinthians por 2 a 1. O Atlético havia perdido na estreia do Campeonato Brasileiro pela última vez no Mineirão na competição, ano passado, para o Fortaleza. Depois, muito tempo aí sem saber o que era perder no Mineirão pelo Brasileiro. Teve aquela derrota para o Tolima na Libertadores da América. Hoje, Romano, a expectativa é para a chegada do técnico Cuca. Ele está vindo junto com o seu irmão, Cuquinha, ambos, eles vêm de Curitiba, e também o outro auxiliar técnico do Atlético, o Eudes, Pedro, chegando hoje a Belo Horizonte. E aí, a partir de amanhã, à tarde, hoje é folga para os jogadores, amanhã à tarde teremos a apresentação oficial do Cuca para começar Nova Era. Semana cheia para que ele possa montar o Galo. Domingo tem o início do retorno e a reestreia do Cuca no comando do Galo contra o Internacional, no Beiro a Rio, em Porto Alegre. Jogo duríssimo também, o Internacional, que está na parte de cima da tabela. Hoje, Romano, vocês falavam aí na primeira parte, na reflexão do jogo, da queda de desempenho do Hulk. Hoje, aniversário do camisa 7, do capitão do Galo, do super-herói. Completando 36 anos, hoje o Hulk, ele que fez já 102 jogos pelo Atlético, 59 gols marcados nesta passagem dele, e vitoriosa passagem pelo Atlético. Hoje vai ter aquela comemoração mais tímida, porque se fosse com a vitória, logicamente, o Hulk estaria mais feliz. Então, nesse momento, meio-dia e 45, estamos na expectativa, portanto, da chegada do Cuca Itatiaia, acompanhando tudo de perto nesta segunda-feira. E o Atlético está lamentando hoje a morte do seu conselheiro, grande benemérito, o senhor Ângelo Correia. Ele prestou relevantes serviços ao clube, como vice-presidente financeiro, também atuou na comissão fiscal e foi vice-presidente do clube. O velório do senhor Ângelo Correia será no cemitério Parque da Colina, Capela 4, a partir de uma e meia da tarde até às três e meia. Sentimentos, então, à família de Ângelo Correia, grande benemérito do Atlético. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti